Bromagos é uma de minhas maiores conquistas. Olhe só pra ele! Anduin contra Cromagos! A luz trará a vitória! Eu deixei ele com duas cabeças porque pensei... Opa! Duas mordidas! Meu trabalho é essencial! Deixe em paz! Eu infundi nele os poderes de todas as revoadas. Ele é perfeito! A morte não me assusta! Você gosta de brincar com fogo? Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.